5, 4, 3, 2, 1 Foi a primeira a me apresentar, uma sacanagem Fizeram comigo, mas foi super legal, não fizeram sacanagem Foi a primeira a me apresentar, foi super legal, morei mesmo E tá sempre lindo vendo a dirigência do mundo Daqui a pouco eu vou entrar lá pra cantar em nacional Os vozes mais, vai ser legal E em 2014, quais são as previsões? Muito trabalho, muito trabalho Casamento, muito trabalho, 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 trabalho Meu nome é trabalho, disco que tá chegando aí Mas ainda não posso falar lá no assunto Olha, nosso segundo ano na Paulista A gente sempre teve vontade de tocar aqui A gente sabe que milhares de pessoas É uma coisa impressionante Além de ser o cartão postal de São Paulo Então nosso segundo ano, a gente espera que seja o segundo de muitos E esse ano, com certeza, bem mais animado E o ano que vem, bem melhor do que esse E o ano que vem, bem melhor do que esse E o ano que vem